Música Nós vamos agora a Imperatriz com Luiz Carlos Lima, as notícias da região Tocantina. Bom dia Luiz. Bom dia Adalberto, bom dia Maranhão. Olha, a polícia está investigando o aparecimento de dois corpos boiando aqui em Imperatriz. Um homem foi encontrado dentro do rio Tocantins e também o corpo de uma mulher que foi visto dentro do lago da beira rio. Janilson Santos do Nascimento foi encontrado no rio Tocantins no fim da tarde desta segunda-feira. O corpo foi resgatado do outro lado do rio, na área do povoado Bela Vista. Nós já estávamos em busca do Janilson alguns dias, pelo fato da esposa, da companheira ter anunciado o fato que ele provavelmente tivesse sido alvejado a tiros e lançado o corpo ao rio. O delegado regional aponta o tráfico de drogas como a possível causa do crime. A última vez, segundo o relato de vizinhos, que ele foi visto com vida, ele estava na companhia de algumas pessoas que são envolvidas com o crime, destacadamente tráfico de drogas ali no setor. O último caso registrado foi o de uma mulher identificada como Rita de Cássia, encontrada na manhã desta terça-feira, às margens da lagoa da beira rio. De acordo com o Instituto Médico Legal, Rita de Cássia teria se afogado nesta lagoa nesta madrugada. E segundo a Polícia Civil, ela vivia em situação de moradora de rua há pelo menos 10 anos. Até agora ninguém reclamou o corpo, nós não temos a identificação, mas a causa da morte foi afogamento. Então, a princípio, não há crime aí a ser apurado. Não tem nenhuma marca, nenhum sinal de violência e a causa da morte foi afogamento. Mais de 190 mil indenizações por acidentes de trânsito foram pagas em todo o Brasil pela administradora do seguro DPVAT. Apesar disso, a quantidade de indenizações caiu no primeiro quadrimestre deste ano. As indenizações pagas pelo seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, conhecido como DPVAT no Brasil, caíram nos quatro primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, o número de ocorrências ainda preocupa, principalmente com motocicletas. O estudante Lucas já sofreu acidente de moto duas vezes. Ele foi atropelado quando o motorista avançou a preferencial. Eu estava vindo na rua Junisboa, ali do centro mesmo, ele invadiu a preferencial na rua Bahia. E aí eu não tive tempo de frear, não tive tempo de desviar, não teve como. E eu acho que é quase 100% por imprudência. Segundo o boletim estatístico de uma seguradora, administradora do seguro, de janeiro a julho deste ano, foram registradas mais de 190 mil indenizações, pagas vítimas de acidentes de trânsito em todo o Brasil. O seguro DPVAT assegura cobertura por morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas e assistenciais. Todas as pessoas que sofrerem acidente de carro, de moto, de qualquer veículo que seja emplacado e que pague o seguro obrigatório DPVAT, junto com o licenciamento, eles têm direito a requerer a indenização do seguro DPVAT. Todos os tipos de vítimas são cobertas pelo seguro DPVAT, sejam motoristas, passageiros ou pedestres. É bom que quem sofre um acidente de trânsito, espere para ser sempre socorrido pela SAMU. A SAMU é que prova que a vítima sofreu um acidente de trânsito. É isso, Adalberto. Por hoje é só. A gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Luiz. Um ótimo dia para você também.